O que é isso, querida? Galerinha, olha só! Às vezes eu fico muito preocupado, galera! Fico bem preocupado porque eu tô percebendo que muita gente simplesmente ignora a aula. O cara dá a aula, fica o exemplo gritando no quadro, gritando! No quadro, e o cara não, ele não olha pro quadro. Não, 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 não olha. Porque se me aparece isso aqui, amigo, se aparece isso aqui, e tu não consegue ver que é idêntico o processo, cara, aí tá ali, o quadro, o quadro vem em cima desse, vem em cima desse, e em cima do outro também. Por que, cara, que tu não obedece isso aqui? É falta de boa vontade, pega um 7, tem um 2, bota um 2 em cima do 7. X na quarta, o 2 em cima do X na quarta. Não foi o que eu acabei de falar, e eu vi uma galera desobedecendo isso, uma regra óbvia e simples, que está no quadro. E fico preocupado, o que vai fazer da vida essa criatura? Como é que vai se recuperar disso? 7 vezes 7, 49, olha que complicada a matemática, professor. E potência de potência, como é que faz? 2, 6, 4? Pela madrugada, um monte de gente esquecendo de elevar o 7 ao quadrado. Não prestou atenção, não prestou atenção. Se tu presta atenção, a matemática fica idiota. Vai, faz a letra B. Aliás, era até pra ter terminado isso aí de tão bom que é. Vamos! Quero ver ninguém parar. Obrigado, querido.